Olá pessoal tudo bem né gente tô voltando aqui da caminhada olha isso o gaviãozão acabou de passar um gavião enorme aqui a caminhada muito produtiva pessoal e muita coisa linda muita coisa boa olha olha só tá escurecendo olha aí para vocês verem como tá escurecendo já tá quase escurecendo eu vou chegar lá no rancho à noite mas foi muito bom tá sendo muito bom né é maravilhoso esse lugar aqui que eu gosto de andar muito bom passar um mata-burro aqui agora pode ficar tranquilo que eu não vou morrer não viu gente aí passei vocês acharam que eu ia morrer né ai gente olha que coisa boa olha aí isso aqui eu acabei de fazer um vídeo pessoal que eu descobri essa eu descobri o seguinte essa planta aqui eu não tô conseguindo virar a câmera agora ela olha que flor mais linda vou ver se dá para enxergar olha isso aonde eu tô indo embora agora tem aos montes olha isso aqui gente vê se não é um espetáculo olha olha isso olha que coisa mais mais maravilhosa gente olha só muito lindo né e é isso aí pessoal vocês hoje vocês hoje participaram em de uma de uma caminhada e tanto comigo viu tô indo embora agora resolvi pela estrada porque pelo cerrado agora de volta a noite é perigoso tem muito bicho aí nesse esse mate né aí eu resolvi passar aqui pela estradinha embora nunca fiz isso tô voltando hoje assim tarde mas é porque eu empolguei eu achei muito achei muito lindo muita coisa boa aqui dentro da mata dentro do cerrado aliás peguei um pedacinho de mata também mas a maioria a maior parte é de cerrado gente eu não sei como é que vocês chamam isso aqui que eu tô carregando capanga embornal não sei como é que vocês chamam tô aqui ó meu embornal para poder voltar para poder voltar para o rancho chegar ali agora fritar um peixinho tomar aquela geladinha né e amanhã tem mais amanhã eu volto para para filmar mais coisa bonita dentro do cerrado porque eu fico impressionado toda vez que eu vou no cerrado que eu volto eu vejo um lugar diferente eu vejo uma planta diferente uma flor diferente olha aqui gente vou virar a câmera aqui para vocês verem aqui ó aqui lá é hidrolândia ó cidade de hidrolândia já tá tudo aceso vocês verem que hoje hoje extrapolei um pouquinho no horário aqui mas valeu a pena aí eu vou passando aqui vendo os pés de pitanga aí eu já fico de olho quando chegar a época da pitanga eu corro aqui para fazer um vídeo para para filmar para tirar foto e para chupar as pitangas também né pessoal tá bom vocês aí que gosta gostam dos meus vídeos pessoal do youtube curte dá aquele like deixa um joinha aí se inscreve no meu no meu canal aí pessoal é compartilha com o pessoal aí manda fala rapaz achei um bicho do mato muito doido aqui esse cara é um bicho do mato eu sou um bicho do mato mesmo vocês podem compartilhar com as pessoas aí eu vou ficar muito feliz porque eu faço conteúdo de coração é para vocês mesmo para você ver um pouquinho do que eu gosto e um pouquinho para as pessoas se conscientizarem né que a gente deve proteger o nosso errado agora a pouco eu vi um vídeo na vida televisão né que lá nos quilombolas lá pessoal derrubou um cerrado imenso uma parte lá que dá 100 campos de futebol eu sinceramente pessoal eu chorei em casa eu chorei em casa porque quando a câmera passou assim eu fiquei olhando assim aquela destruição imaginando a quantidade de fruta que tinha ali a quantidade de árvores importantes e e o pessoal não tem consciência né vai lá e derruba por ganância por por só para plantar soja outro para plantar outro não sei o que eu sei tem que plantar soja mas não derrubar um cerrado que tá formadinho ali ó leva a comida para os nossos animais para nossas aves né e destruir tudo sendo que depois não tem como você pegar o dinheiro lá e comer aquele dinheiro você não come dinheiro entendeu isso aqui pessoal tem que conscientizar que o cerrado a mata as matas elas geram vida elas geram o ar porque a gente respira então a gente tem que ter essa consciência pessoal lá ó o sol ainda tá resistindo lá um pouquinho e eu vou ficando por aqui tá bom e agradeço demais vocês aí pelo carinho pela atenção eu vou passando aqui ouvindo os macacos tem macaco aqui nessa mata aqui então pessoal curte compartilha deixe seu like aí deixa o seu gostei comenta no vídeo para mim saber se vocês gostaram tá bom um abraço pessoal tchau tchau Obrigado.